Música Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Ascar, 66 anos, como a assistência técnica e extensão rural e social faz a diferença na vida das pessoas. Milho varietal é a alternativa de cultivo para aumento da produção e da produtividade e também na redução dos custos de produção. No quadro Janela Rural, tecnologias para a produção de bebidas de cereais com probióticos em laticínios. Zonamento indica melhores regiões para o cultivo da Nogueira Pecã. Produção de noz pecã deve alcançar safra recorde no Rio Grande do Sul. E vamos aprender a fazer um delicioso risoto de nozes. Em 14 municípios da região metropolitana, os agricultores estão utilizando o milho varietal como alternativa de cultivo. Essa cultura da Embrapa possibilita, dependendo do nível tecnológico empregado, o aumento da produção e da produtividade e ainda pode ter uma redução no custo de produção. Veja no vídeo que faz parte do programa ProMilho, desenvolvido pela Emater Ascar e a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que tem como objetivo apoiar a cadeia produtiva do milho no Rio Grande do Sul. O milho varietal tem potencial produtivo elevado e menor custo de produção, como explica a pesquisadora da Embrapa. As variedades sintéticas são variedades melhoradas, passaram por um processo de seleção e de adequação às características da região. Essas variedades apresentam maior uniformidade de plantas, características agronômicas desejáveis, como por exemplo, porte de planta, altura de inserção de espiga e potenciais produtivos mais elevados, além de ciclos mais precoces. Essas variedades podem ajudar a aumentar a produtividade de milho no Rio Grande do Sul de duas maneiras. A primeira delas é porque o agricultor pode produzir sua própria semente, então ele vai reduzir o seu custo de produção e o recurso que seria utilizado na compra de sementes mais caras, ele pode utilizar no insumo, na compra de insumos e utilização de insumos durante o desenvolvimento da planta e os tratos culturais. A outra é quando o agricultor produz menos que 150 sacas de milho por hectare, ele pode reduzir o custo de produção porque essas sementes são sementes mais baratas. Estas variedades da Embrapa estão chegando nos agricultores por meio da Emater. O importante trabalho está sendo realizado em parceria entre a Emater Regional de Porto Alegre e a Embrapa Passifundo, Embrapa Trigo, dentro do Programa Estadual Pro Milho RS. O uso de variedades de milho, BRS Missões e Planalto, está sendo avaliado em unidades demonstrativas em 14 municípios da região. Região com solos menos férteis e região muito suscetível a secas. Além da distribuição de sementes, a Emater está fazendo acompanhamento nas propriedades em 14 municípios para avaliar desenvolvimento e produtividade. Observar, as plantas estão bem desenvolvidas, com uma boa altura, boa massa foliar, espigas bem granadas, bem desenvolvidas, o que nos dá um incentivo para podermos ampliar a introdução dessas espécies varietais aqui na região. Visto que elas bem desenvolvidas e bem melhoradas, elas podem chegar a um potencial de rendimento entre 100 a 130 sacos por hectare, a um nível médio de tecnologia. As plantas bem desenvolvidas são da propriedade de Wernowenski, de Chuviska, que resolveu fazer esta parceria. Ele plantou o milho após a colheita do tabaco no final de 2020 e dividiu a área de 2.500 metros quadrados em duas partes. Em uma delas, as sementes foram tratadas e inoculadas, e em outra, ele colocou as sementes sem tratamento. Qual era a expectativa que o senhor tinha antes de pegar a semente e o que o senhor viu de diferente nessa varietal, nessa semente varietal? A diferença que eu procurava era uma boa semente, se eu adaptasse o clima aí, em uma ótima produção, como ele está dando para ver, se adaptou muito bem. E acho que é isso aí, cada testal de semente eu acho que valia a pena. O senhor recomendaria essa semente para outros produtores? Eu recomendo muito, porque eu enxerguei uma ótima produção nisso aqui, até comi uma espiga aqui, que eu indico muito para os produtores. E o senhor pretende para a próxima safra plantar novamente? Sim, vou plantar aí, vou tirar a semente e vou plantar de novo. Moacir e Ian Bergman, de Camacuã, também decidiram investir nas variedades de milho Missões e Planalto da Embrapa. Mesmo enfrentando a estiagem e pragas como a cigarrinha, ainda esperam um bom rendimento. Em termos de valor de semente, ele tem bem mais útil a semente. E o milho é diferente que ele tem dos outros, que ele tem pouca palha. Pouca palha na espiga, mas é milho bom. E o senhor recomenda plantar esse milho? Sim. Por que o senhor recomenda plantar? Pelo preço de semente, né? A semente é bem mais barata, bem mais de ponto, e ele produz bem. Para ter um bom retorno, a pesquisadora da Embrapa faz um alerta aos produtores. Essas variedades, elas têm as mesmas necessidades que um híbrido simples. Então, elas necessitam de um bom planejamento da lavoura, de uma boa implantação, da utilização de recursos e insumos para manter sanidade e produtividade dessas lavouras. Só assim, elas conseguirão expressar o seu potencial produtivo. Este trabalho, feito pelo Promilio RS, busca a autossustentabilidade, a ampliação da produção e o aumento da produtividade. Os alimentos probióticos atendem a um nicho crescente de consumidores que buscam por alimentos mais saudáveis. Por isso, a Embrapa vem selecionando bactérias com potencial probiótico para o desenvolvimento de novos produtos, como os alimentos funcionais. Veja no quadro Janela Rural. A procura do consumidor por produtos voltados para a saúde e para o bem-estar tem se refletido cada vez mais na indústria de alimentos. A cada dia, surgem novas opções na categoria dos chamados alimentos funcionais. Tem sido cada vez mais investigada a questão dos alimentos funcionais das mais diversas fontes no mercado, dentre eles produtos de origem vegetal e animal, independente da origem. Então, a gente pode ver bebidas à base de arroz, de soja, de castanhas, como iogurte, leite fermentado e queijo, de forma a atender aos mais variáveis tipos de consumidores e gostos específicos. O alimento funcional é aquele que, além das funções nutricionais básicas, produz efeitos benéficos, como parte de uma dieta balanceada e hábitos de vida saudáveis. Os probióticos são alimentos funcionais, definidos pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, e pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como micro-organismos vivos e que, ao serem administrados em quantidades adequadas, trazem benefícios à saúde. No Brasil, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os probióticos aprovados para aplicação em alimentos podem ter sua propriedade funcional divulgada nos rótulos dos produtos. Há mais de uma década, a Embrapa e instituições parceiras vêm selecionando bactérias com potencial probiótico. O objetivo é buscar micro-organismos que se destaquem por propriedades relacionadas à saúde. Uma das espécies selecionadas é o Lactobacillus raminosos, proveniente do queijo de coalho artesanal. Já integra a coleção de micro-organismos de interesse para a agroindústria. Dentro da coleção de micro-organismos da Embrapa, temos algumas coleções de trabalho que consistem de bactérias láticas, bactérias que foram isoladas de queijo e de leite. Tanto queijo de leite bovino como queijo e leite caprino. O isolamento foi feito a partir do leite e do queijo, retirado de amostras. E dessas amostras foram cultivadas, diluídas e cultivadas em meios de cultura específicos para favorecer o crescimento de bactérias láticas. São bactérias produtoras de ácido lático, entre as quais estão os lactobacillus, por exemplo, os enterococos, entre outros. A partir desse isolamento, então, da inoculação dessas amostras nos meios de cultivo, são geradas colônias, diversas colônias dessas bactérias. Esses isolados seguem para testes in vitro que vão nos informar sobre a identificação, uma identificação preliminar, pelas propriedades que eles apresentam. Depois eles seguem para a identificação através de técnicas moleculares. Por ser considerada probiótica, a bactéria deve apresentar uma série de propriedades. Entre essas propriedades, a gente tem as propriedades tecnológicas, quer dizer, uma aptidão para crescer no leite, acidificar o leite, por exemplo. E propriedades benéficas para a saúde. Entre essas propriedades benéficas para a saúde, que vão nos dar indicação de uma bactéria potencialmente probiótica, vão estar. Se são capazes de produzir enzimas como beta-galactosidase, que ajuda na digestão da lactose, se são capazes de desconjugar sais biliares, que são uma propriedade relacionada com o potencial de reduzir níveis de colesterol do sangue. E, ao mesmo tempo, é importante as propriedades que nos vão informar sobre a inocuidade dessas cepas, já que nós queremos usá-las em alimentos. Depois do intervalo, Ascar, 66 anos. Como a assistência técnica e extensão rural e social faz a diferença na vida das pessoas? Legenda Adriana Zanotto